A CIDADE NO BRASIL A melhor avaliação no primeiro prato garante uma vantagem para usar no segundo prato. Quem veja é a mise en place montada. Já no segundo prato, aquele que tiver a pior avaliação se despede da competição. Um de vocês vai ter que abandonar a competição hoje. O terceiro prato é feito por três alunos e é a última chance de mandar bem. Vamos lá, forza meninos, 3, 2, 1. Boa sorte para vocês. Faltando cinco minutos, meninos. Quem se consagrar no final como o melhor aluno de toda a temporada fica com o maior prêmio de todos. Uma viagem para a Itália. Agora é tudo ou nada. A CIDADE NO BRASIL Com certeza esse avental é bem mais bonito que o outro cor viva, né? Chama a Itália já mais perto. Já vou nas facas. Eu acho que hoje vou fazer pratos mais organizados. O preto é o avental da final, então vamos focar nele, né? Meninos semifinalistas! Que bom vocês de volta, hein? Estou bem, chefe. E aí, estão carregados? Sim, com certeza. E aí, meninos e meninos, bem-vindos de volta aqui. Madonna, quem diria, é? Semifinal, como é que vocês estão? Me conta um pouco. Ansiosos e nervosos. Mais ansiosos? Sim. Bom, vamos ver o desafio de hoje. Vocês estão prontos para essa semifinal de avental vermelho? Com certeza. A gente voa diretta para a comemoração de San Gennaro e San Giuseppe. San Gennaro, meninos. É o santo patruero da cidade de Napoli. Que é a paisagem de Napoli. Assim, lá no fundo tem uma montanha maravilhosa. Porque estamos falando do Vesuvio. É um dos vulcãs ativos na Itália, mas não é uma erupção. E se conta que foi justamente o San Gennaro, por isso que virou padroeiro da cidade de Napoli, que salvou, que deixou ele quieto lá desde a última erupção enorme, que foi por volta de 1600. Agora tem um outro grande santo que virou uma festa religiosa e gastronômica. L'altra grande festa é San Giuseppe, o meu nome. Sim. Meninos, lá no sul da Itália, a metade da população se chama Giuseppe, José, José. No dia de San Giuseppe, meninos e meninas, eu me lembro, desde pequenininho, se criavam grandes, a gente chama de faló, grandes fogueiras, altas, 7, 8 metros. Então chega a noite, se comemora com essas fogueiras enormes e sempre tem aquela comidinha típica, mas muito típica. E sim, estão vendo aqui o que estão vendo, os ingredientes? Manjericão, o nosso manjericão lá na campanha, em Napoli, se dá até de presente para as mulheres, um maço de manjericão bonito, tomate, queijo, falamos de mozzarella, de búfala. Vamos ver o que temos aqui embaixo? Vamos. Prontos, posso? Por favor. Meninos e meninas, me apresento a pizza frita, com molho e tomate, queijo rolado por cima, geralmente um parmigiano, um pecorino, e na folha de manjericão. Podem vir aqui na minha bancada, para poder experimentar essa primeira produção. Cheiroso. Já fizeram massa de pizza, por acaso, algumas vezes? Muitas vezes. Já vi fazer, nunca fiz. Podem experimentar, por favor. Maior, né? Isso, consegui, bravíssimo. Então, molho de tomate, um bom tomate pelado, azeite, cebola facciada bem fininha, a branca, vi aconsejo. Pitada de sal, deixo refogar ela, sem frittar. Tomate pelado, olhe para mim, pego o tomate pelado, quase mons, aperto e smago em cima da panela. No final, duas folhas de manjericão, sal, acabou, nada de pimenta do reino. Massa da pizza frita. 3, 4 gramas de fermento. Aí misturo, misturo. Coloco a farinha, o sal, aí coloco uma pitada de açúcar, água em cima, vou misturando, até dar uma consistência uniforme. Um fiozinho de azeite, só para dar um pouquinho mais de brilho. Enquanto ela descansa uns 5, 10 minutinhos, eu vou pegar ela, abri-la, assim, não mais que isso, sei, um centímetro e meio, mais ou menos. Com um aro metálico, vou cortar, fazer o formato das minhas pizzas. Fritei, uma molha de tomate está pronta. Montagem, pizza, molha de tomate. Uma bela ralada de queijo por cima, se tiver duas lascas também, uma bela folha de manjericão. E a pizza frita é feita. Está tudo claro? Sim. Pode ir nas bancadas, por favor. Andiamo às regras. Vocês vão ter 35 minutos de tempo. Vocês têm acesso ao armazém quantas vezes quiserem, mas lembrate que o tempo que vocês ficam no armazém é tempo perdido para a prova. Não é tempo que vocês roubam da tempo de prova que vocês têm, que é 35 minutos. Encarate-se a primeira prova com tudo. Até porque lembram que ganha-se a primeira prova, vai ter um pequeno benefício na segunda. 3, 2, 1. Boa sorte, semifinalistas. Vamos, caprichem. Letícia, tudo bem? Tudo certo, Chef. Está pronta? Com certeza. Hoje estou com a expectativa alta, um pouco ansiosa e nervosa para as provas que estão por vir, mas vamos seguir em frente. Parabéns. Parabéns. Foi colocar o calentão vermelho. Muito me impressionou o jeito de encarar cada receita. Você mereceu. É um presente tanto para mim como para o meu avô, então fiquei muito feliz. Hoje ele não está mais aqui, a maneira que eu encontro de me conectar e suprir a falta dele é quando eu estou cozinhando. É uma conexão muito grande, porque querendo ou não, eu estou pulando algumas barreiras, então eu tenho certeza que hoje eu estou aqui por ele e por mim também. Letícia, você consegue passar tranquilidade até fazendo uma sobremesa. Cheguei na semifinal, as expectativas estão altas e essa viagem para a Itália já é minha. Coloquei a massa no forno porque o calor ajuda a acelerar a fermentação. Semifinalistas! Entre um trabalho e outro, já se passaram 15 minutos. Letícia, como andamos? Que lindo, esse avental vermelho, com esse molho de tomate. Está combinando com a panela, com o molho. Está combinando muito, Letícia, mas levanta essa chama. Acabei de aumentar o fogo. É uma bela, o molho tem que fazer. Sabe como se fala em napoletano? Esse é um termo maravilhoso. São aquelas palavras, eu acho que se fala onomatopeicas. Você diz que o molho de tomate deve pipiar. Tem que fazer... Plop, 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 plop. Certo, Chef. Que sorte, Letícia. Está escutando? Agora está pipiando. Agora eu gostei. Que lindo esse barulho. Olha, esse barulho me lembra domingo. Sim, certo. Bom trabalho. Obrigada, Chef. Boa sorte. Alison, posso vir na tua bancada? Por favor. Você colocou o talo do manjericão no refogado? Coloquei. Bom, depois tira antes de servir. Aqui. Está bom, temperatura ao máximo. O molho de tomate, Alison, como é que se fala? O napoletano tem que... Pipiare. Pipiare. É que eu coloquei o tomate só agora. A massa está pronta? A massa está pronta. Descansando, coloquei perto do forno aqui para aproveitar. Boa, boa. É uma bela ideia. É uma bela ideia. Um pouquinho de calor, mas não exageraram com o calor, hein? Sim. Tá bom, boa sorte, Alison. Obrigado. Vamos. Rafa, como é que é? Chef, acredito que... Está sob controle? Está tudo sob controle. Molho, então, está cozinhando. Estou vendo o manjericão. Você colocou o alho também? Coloquei uns pedacinhos de alho para ficar meio confi, sabe? Com o confi, vai bem. Cuidado para não exagerar. Depois vai retirar esses galhos de manjericão. Perfeito. Misturadinha. Usado só o molho e o tomate pelado. Só o tomate. Só o tomate. Cortado grosso. Sim. Chef, eu pensei em fazer formato tradicional. Fa como vai. É livre. Eu adoro isso. Vamos ver se vai. Vai, vediamo. Proviamo. Rafa, energia, hein? Bom trabalho. Semifinalistas. 25 minutos se passaram. Vocês têm 10 minutos para entregar agora, hein? Força e tempo suficiente para entregar um preparo bonito. Perfeito. Esse preparo é extremamente simples. São aqueles que eu mais gosto. E aí, vocês querem se inventar o preto? Meninos, olhate para cá. Querem? É para entregar um bonito logo. Vamos. Regressiva, meninos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quattro, tre, dois, un. Cabo, não mexe mais em nada. Nel prato, na pizza, na sbancada. Vocês deixam se montar mais alto? Letizia. Olá, che. Contami, como é que é andata? Vai, com essa pizza frita. Já tinha feito em casa a pizza frita? Frita, não. Já tinha feito a massa de pizza. Assada, normalmente. Sim, mas frita nunca tinha feito. L'equilíbrio de sabor é ótimo. A fermentação se acerta. Vocês conseguem controlar bem o óleo que tem a temperatura que conseguisse dorado. Agora, uma pequena preocupação, nós estamos em uma semifinal. Uma massa de pizza frita dificilmente vai ficar ruim. Exatamente. Por isso é super importante cuidado com os detalhes. Mas eu acho que dificilmente alguém entregaria num prato rosinha assim pra gente comer na rua. Obrigado, meu Tiziano. Obrigado. Alison, eu estive todo feliz fazendo essa prova. Estava super tranquilo. Ah, porque é uma comida que eu gosto de fazer. E aí, Alison, me conta, essa pizza frita com ketchup ou sem ketchup? Sem ketchup sempre. Ainda bem, se não realmente... Tinha deixado levemente mais fina a massa, levemente. Um pouquinho mais de tempo de fritura. Só um pouco mais. Adorei o teu moli tomate. Um prato, é bonito, óbvio, né? Um pouco mais elegante. Mas imaginavo, como se fala, um cuidado um pouquinho maior enquanto a isso. Tá bom? Certo. Mas tá muito boa, hein? Obrigado. Obrigado, hein? Parabéns. Rafa. Sim, chefe. De cara. Gostei da forma que você serviu essa pizza frita, não? Mais ruste, com um pedaço de madeira, tá lá, se apoiou, comeu. Sempre tô lá, né? Nesse lado, mais nesse lado. Está bonita. Agora, sem nem experimentar, pegando o pedaço aqui, até imagina. Essa está meio pesada, então precisa tomar muito cuidado. Sim. Você vê de uma pizza frita pra ficar uma preparação gostosa, bela, que enxou, legal, ou na sola? Sim. Foi o óleo, Rafa? Eu coloquei o óleo pra esquentar muito em cima da hora, e aí eu falei, viro ou não viro, aí falei, meu Deus, vai dar tempo de virar, vou colocar e vou montar. Não dá mais pra ter esses pequenos erros, sobretudo em produções simples, a produção vira bastante complicada, né? Sim. Bom, cuidado, Rafa. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Meninos, meninas, parabéns por essa primeira entrega. Eu foco sempre nas produções simples. São prazerosas, precisamos escolher ingredientes de qualidade, mas temos que ter muitos cuidados em cada etapa. O óleo, eu falei pra vocês quanto é importante, não? É a temperatura do óleo na fritura. Pra mim, quem fez o melhor trabalho nessa primeira receita, nesse primeiro desafio, então vai ganhar uma pequena vantagem, uma pequena ajuda na execução da segunda receita. O melhor nessa etapa vai ter uma vantagem e tanto no preparo da próxima receita. Daqui a pouco, a gente descobre quem fica com ela. Então quem fez a melhor pizza frita com molho de tomate, queijo parmigiano, aquela folha e manjericão, você, Letícia, parabéns, que chegou mais perto da produzione. Está de parabéns. Obrigada. Agora, pizza frita no prato Rosinha lá, não é? Cuidado. Pode deixar. Meninos e meninas, e agora? O que será que vocês vão ter que encarar? Passamos lá no centro histórico de Napoli, pegamos essa pizza frita, agora nós falamos de mare, né? Na Poli, cidade de mare. Vocês conhecem esse fruto de mare? Como é que se chama aqui no Brasil? Vongole. Vongole, bravíssima, Letícia. Mas isso é um fruto de mare extremamente típico, que se usa muito na gastronomia tradizionale da região de Campania, sobretudo de Napoli, da cidade de Napoli. Eles são mestres em trabalhar com esse fruto de mare, mas vocês estão curiosos para ver essa próxima produção, né? Sim. Sim. Meninos e meninas, apresento para vocês uma linguina com vongole e limão amalfitano, só. Podem pegar o bloco das notas, podem pegar os talheres. Bom, uma bela garfata agora, vocês estão sentindo o perfume da raspinha, do limão, da parte amarela, que entrega esses aromas que combinam tão bem com frutos do mar. Vocês estão vendo esse molinho que se forma, esse creminho que se forma no prato, é isso que eu quero ver no prato de vocês. Pode notar, uma porção de massa são 90 a 100 gramas de massa. Em um litro de água precisa de 8 ou 10 gramas de sal. Para preparar os vongoles, temos que calcular pelo menos 250, 300 gramas de vongole na concha por pessoa. Em uma panelinha, eu coloco azeite, uma quantidade generosa, um tallo de salsinha, essa parte aqui da salsinha é a melhor parte para dar aroma. Para a preparação do molho, eu coloco o aglio smagado, em caminha, se chama, dentro com azeite e o tallo de salsinha. Pego as minhas vongoles e jogo de uma vez só. 3, 4 minutos, todas as vongoles vão abrir. A minha massa está bem al dente, pego a massa, jogo nessa mistura de azeite, alho e salsinha. Antes de servir uma bela aralada de limão amalfitano. Algum tipo de dúvida? Não. Está facilíssimo isso. Pode ir nas bancadas, por favor. Agora, meus queridos semifinalistas, na finalização, a gente costuma para dar uma potência ao prato, colocar um triturado mais bem fino, isso tem que ser capriciado, tem que ser quase um pouco de aglio e salsinha. Andiamo a falar um pouquinho de vantagens? Por favor. É porque a Letícia entregou a melhor pizza frita. Então eu cuidadosamente, fiquei lá, ta, 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 essa salsinha e esse aglio, para você integra essa salsinha e esse aglio, se no final, é uma economia de uns, dois, três minutinhos. Cara Letícia, pode vir aqui retirar... Muito obrigada, chef. Essa pequena vantagem, espero que te ajude. Não vai colocar toda essa salsinha, esse aglio, em um prato, é? Gostou da tua vantagem? Gostei, vai economizar meu tempo, sim. Um pouco de tempo. Essa salsinha aqui dá um trabalho. É, assim demora, né? Bom, pode voltar na tua bancada, Letícia. Vocês conseguem entregar esse prato assim, muito bem executado? Eu vou dar alguns minutos para o armazém, claramente. Em 25 minutos, eu acho que é tempo demais. Vocês terão acesso ao armazém, que está cheio de coisas bonitas, lá para fazer esse prato a perfecione. Uma sola vez, o tempo que quiserem. Três, dois, um, podem acessar o armazém. Ah, isso se quer otimizar é tempo, hein? Já se passaram três minutos, hein, meninos? Mas como? Como? Meninos e meninas, essa receita está troppo fácil, a gente falaria na Itália. Está simples demais. Não dá pra ganhar uma vaga na final fazendo uma linguinha com o levongo, vai, está troppo simples. Separei quatro ingredientes aqui na minha bancada. Tem que entregar a produção de vocês com um ingrediente a mais. Eu quero que vocês escolhem. Lembram-se, meninos, alguns deles casam super bem com essa produção, mas tem um deles que não tem nada a ver. Vou pegar. Perfeito, Alisson escolheu a batata, pimenta, laranja, batata, molho e tomate. Tem problema pegar o mesmo? Não, não, não. Colocando isso em uma marfitana viraria um carnaval prato. Estou bem atento, assim, porque aparentemente é uma receita simples, mas tem que tomar bastante cuidado. Eu vim hoje ganhar competição porque acho que melhorei no quesito empratamento. Alisson, a ideia aqui era quando eu entregar um prato um pouquinho mais elegante, né? Passei os últimos dias pesquisando, estudando, olhando para me dedicar ao empratamento. Estou ficando um pouquinho mais tranquilo agora, né? A premiação de ir para a Itália com o chefe me acompanhando e me ensinando sobre gastronomia realmente mexe comigo e eu acho que estou lidando agora com um Alisson que eu não conhecia. o pior de mim pode sair daqui. Se eu ganhar hoje, está certo que na final é minha também. Meninos, meninas, já se passaram 15 minutos. Mais 10 minutos. Força! Bom, como é que andamos aqui, Letícia? Qual a tua massa? Está bem al dente? Sim. Aí você está... Por que você não começa isso e já começa a cozinhar? Vou cortar a pimenta rapidinho. Cadê a água de cozimento da massa? Está lá atrás. Eu espero que você não jogou fora, porque senão eu quero ver como é que você vai hidratar essa massa. Muito pouco líquido, né, Letícia? Precisa de mais líquido para cozinhar. E você foi pouco generosa, com a quantidade de vongoles. Bastante vongole e não abriu. Não abriu, aí eu não... Isso é super importante. Não abriu a vongole. Sim. Com uma pancada de calor, do azeite, o alho, a salsinha, bom sinal, não é. Porque quando ela é viva, ela bate com calor e ela faz assim, plof. Se não abre, deixa ela fechada. Boa sorte, bom trabalho, hein? Alisson, como andiamo? Você já catou muitos desse marisco, não? Você falou? É, achei... E achei que alguns mariscos não abriram. Quanto tempo? Você ainda está cozinhando? Não, já está acabando. Desliga dois, três minutos, não pode cozinhar muito, senão ele fica parecendo um chiclete. As conchas que não abriram, você já descarta na hora. Olha essa aqui, ó. Essa conchinha aqui fechada. Já descartei alguns. Então pega, você já descarta. Não é dito, não é obrigatório que ela tenha areia. Mas é bom, calma. Por que peneirar as conchas? Só o líquido. Primeiro você limpa elas. Aí depois peneira só o líquido. Tá bom. Você descasca elas, ó. Abriu. Aí você pega o fruto. Com o dedo, Passa o dedo, você já vai fazendo esse trabalho. Então você vê que o fruto está limpo, não tem areia, você se assegura 100%. Força. Bom trabalho, eu não quero te apressar, mas o tempo passa, Alisson. Tá. Tá bom? Rafa, como andiamo? Madonna, Rafa, que corte de massa você pegou? Peguei a massa errada, depois que eu me liguei. Depois já estava na panela. Olha você. Rafa, precisava tomar um pouco mais de cuidado. Olha aqui, ó. Esse é um formato de massa. Diz, não, mas é tudo igual, é massa, é tudo a mesma coisa. Não. Muda muito, cada formato já é o seu, cada molho tem um formato certo de massa. Agora você vai fazer uma pappardela com vongole, assim, um formato tão grosso, tão rústico, casa melhor com molhos de cogumelos, um ragu, de pato, de cordeiro, mas não com uma vongola, não. Depois que eu peguei, chefe, eu me liguei. Aí eu coloquei na panela e falei, meu Deus. Mas a textura está boa. Tá boa? A textura está boa. Hidratando com l'água, cadê os teus vongoles tão limpos, a aguinha delas? Cadê elas? tô com medo de queimar a massa. Vou limpar agora. Ah, cadê o líquido delas? Dispersei. Disperdicei. Rafa, é semifinal, é isso, não faça isso. Rafa, em líquido das vongoles, é lá que você vai ter o sabor delas. Você abriu, limpou elas, jogou em um potinho, nesse potinho, depois pegou toda a água, depois abriu elas, aquela aguinha que formou, com a água dos vongoles e o vinho branco, era pra jogar em um paninho pra recuperar, porque tudo saborla. Hoje eu tô um pouco eufórica pelo fato de, né, eles passaram por fases também bem complicadas. Rafa, tá tudo bem? Tô achando meio aguado, chefe. Então não usa toda a água, né? Eu me peguei gostando de cozinhar de fato, na época em que eu me vi morando sozinha e falei, e agora? Não tenho noção de nada, vou começar a inventar. E comecei a inventar. É verdade que você não gosta de fígado, Rafa? Sim. Coloquei no meu mapa do sonho que esse ano eu ia viajar pra algum país fora, Itália, então agora é minha meta, tá aí. Não porque está, assim, a textura dele está, assim, perfeita. Vamos ver o que vai dar, eu acredito que eu consiga passar essa fase aí. Meninos, meninas, tomem muito cuidado a partir de agora porque estão faltando só três minutos de tempo pra acabar a prova. Vou começar o conto da rovecha, contagem regressiva, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, bancada limpa. Acabou o tempo, parabéns a vocês, meninos. Letizia, olá. Olá, chefe. Conta-me tudo, tenho visto um pouco tensa, é? É, eu me atrapalhei um pouquinho no meio da prova, mas entreguei. Atrapalhou bem, né? Mas deu certo. Você experimentou o teu prato? Experimentei. E aí? Não experimentei final com o alho e a salsinha, mas experimentei na... Em sala, conseguiu acertar? Consegui, consegui sim. Esse prato está gostoso, Letizia, mas está comestível. Gostei da textura da massa, também conseguiu respeitarla muito, isso é super importante, mas eu gostaria de ter sentido um pouco mais esses vongoles. O sumo delas, um pouco mais, tinha que ser um pouco mais importante. Mas parabéns pela entrega. Obrigado, Obrigado, Letizia. Alison, como é que andamos? Eu te vi trabalhar muito tenso, muito tenso. De repente, eu vi uma massa saindo da palha, parecia que tinha um polvo na água, se mexendo lá, fiquei um pouco preocupado. Eu vi, eu gostei muito de ver você usar aquela água. Quando eu passei, você estava colocando aquela água em cima da massa e precisa ter um pouco de coragem, porque às vezes a pessoa diz, nossa, vai virar uma sopa. Não, se a massa estiver bem al dente, ela vai cozinhar. Eu acho que você, na tua bancada, acho que foi o que mais ficou ansioso com essa entrega. Eu te vi lá no começo, tranquilo, depois começou a apertar o tempo, mas gostei de algumas etapas, quando você começou a colocar uma água. Olha isso, que lindo, guarda, olha isso, que lindo você fez, olha isso. Olha isso. O molho no fundo ainda estava... Nossa, a massa, olha que bonita. Parece quase um creminho branco, que a massa solta. achei a cremosidade acertadíssima. Gostaria de ter sentido um pouco mais o sabor das vongoles, mas adorei o teu prato, foi um bom trabalho. Obrigado, Alisson. Obrigado, obrigado. Rafa, e aí me conta, nossa, te eu visto nesse preparo, meio perdida, um caos. Mamma, um caos, eu vi a massa, você escolheu um formato de massa diferente. O que deu, Rafa, me conta um pouco. tinha duas massas uma do lado da outra, e para mim era tudo a mesma, eu peguei e saí correndo. Vem falar isso bem para o italiano, tudo igual, é tudo a mesma coisa. Espero que o sabor surpreenda. Deixa essas vongoles aqui, vai que elas fogem também. Tem tão pouquinhas, vamos deixar ela aqui do lado. O que você fez com as vongoles, Rafa? Não estou vendo aqui, estou vendo um limãozinho. É que elas estão, elas estão acanhadas, estão nervosas com a sua presença, gente. Elas também? Você experimentou o teu prato? Deu nem tempo, chefe, se eu não montava a minha bancada, né? Bom, eu acho que isso não importa muito. Que assim, além do formato da massa, né? Porque assim, não tem próprio gosto dos vongoles. Nem de nada. Mas nem de vongoles, faltou sal, a textura também não está um pouco passada. e isso aconteceu porque toda aquela aguinha que as vongoles soltaram quando você abriu na panela, era justamente para dar acelerada no prato. Digamos que precisa melhorar muito esse prato, tá bom? Tá certo. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Eu agradeço. Vamos manter a esperança aí para que tudo dê certo, mas eu não sei não, meus concorrentes foram muito bem, pelo visto. meninos, meninas, chegou a hora, eu acho forse a mais triste, não da competição, é quando alguém de vocês vai ter que abandonar a Academia de Giuseppe e falar um tchau pela viagem à Itália. Fica difícil, né, de acertar quando é tão... a gente fica com aquela coisa, não, mas misturou o molho, não, cada detalhe, o sumo das vongoles que faz a diferença. Tudo bem, vimos até a escolha da massa errada, mas isso não é um drama, se acontece, então que deixa a competição no próximo bloco, um deles vai voltar para casa mais cedo. Então o que deixa a competição é você, Zerafa? Infelizmente não deu, eu sei, o analisado na tua primeira prova, essa segunda, você sabe, teve muitos pequenos problemas. Sim. Que nas provas simples não dá para camuflá-los. Pequei também no sabor e na escolha da massa, eu não sei o que aconteceu, para mim eram todas iguais, eu olhei e peguei muito rápido, para mim eram todos fininhos. Te agradeço muito na tua participação, você tinha uma energia muito boa, mas dessa vez não deu. Sensação de gratidão pela experiência mesmo, eu amei participar desse programa. Obrigado, eu que agradeço. Rafa, muito obrigado. agora sim, agora é para valer, meninos, falar um pouco, vocês estão viajando assim, então, cada detalhe vai fazer a diferença. Eu coloco aqui alguns ingredientes, farinha, ovos, de novo, limão amalfitano, estão prontos para ver essa próxima produção? sim, com certeza. Vamos logo. Vado. Meninos e meninas, sapete como chama essa? Zéppola de San Giuseppe. Nela minha infância, cada vez o meu santo era uma festa tremenda, porque se comemorava o meu nome, é San Giuseppe, é a festa dos pais, então assim, o que não podeiam faltar era quatro ou cinco por criança. Nossa, mas quanto você comeu? Eu comi três, eu comi quatro, uma delícia. Podem trazer os talheres se quiserem, mas eu acho que essa produção é boa mesmo é com a mão. La zéppola de San Giuseppe, frita ou assada? La frita é mais simples, mas isso é uma semifinale, sobraram só vocês dois, então eu preferi entregar para vocês uma versão um pouquinho mais complexa, assada. é isso mesmo, é chamado de massa chum, é a mesma para fazer um bignet, é a mesma para fazer muitos outros preparos, doces e salgados. Vamos aos ingredientes? Vocês vão derreter em uma panelinha a água, a manteiga, o sal, o açúcar, aí quando entra quase em fervura, vocês retiram da chama e adicionam a farinha e andam misturando, primeiro com um fozinho, tá, 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 vai ficar um composto grosso, podem voltar na chama e continuar com a colher de pau dois, três minutos no máximo até ela chegar a uma consistência mais uniforme. Ela vai sair da panela, vai direto para a batedeira, batendo ela vai amornar, amornar, depois que amorna um pouco, 50, 55 graus, aí que entram os ovos. Ovos inteiros? Inteiros, os 125 batidos. Pegate uma sacola de confeiteiro, colocate um bico estrelado, para vocês fazerem as forminhas, não, da zéppola. E faça quatro, cinco, seis rosquinhas, pequenininhas. Resolvido a massa, pego ou boto no forno. Vai demorar 15, 18 minutos, nesse 15, 18 minutos a 200 graus. Eu cuido do meu creme confeiteiro. Bato as gemas com açúcar, adiciono o amido, enquanto isso o leite está aquecendo com uma bela casca de limone, com a minha fava de abanilha, ou podem tirar a semente antes. Pego um pouquinho do leite, pá, em cima, pá, pá, bato, mudou de cor, todo o leite, incorporo com o fuê, volto na panela, para engrossar. De vez em quando, vou lá no forno, está crescendo bonito, está indo bem. Pá, 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 misturo, ficou bem grosso. Bolo, congelo, bolo em cima, o meu creme resfria. Então, uma vez que saiu do forno, um minuto para ele só acertar um pouco a temperatura, não, a nossa zéppola, depois, creme frio, boto no sacoche, pá, 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 em cima, amarena, açúcar e confeiteiro, lindo e maravilhoso. Não vou falar mais nada. Está tudo claro? Podem votar nas bancadas, por favor, e boa sorte, semifinalistas! Obrigada, cheque. Vamos ao tempo? Vocês vão ter acesso ao armazém só uma vez por dois minutos. Tempo de prova total, 40 minutos, mas estou sendo muito bonzinho. essa é uma prova que 30 minutos e bem organizados dá para fazer. Mas eu coloco em consideração a vossa emoção. Esse avental vermelho pesa, esse preto pesa ainda mais, né? Podemos começar? Sim. Podemos. 3, 2, 1. Boa sorte e podem acessar o armazém, meninos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Não vou escolher os ingredientes certos porque não dá mais para voltar no armazém. Dois minutos. Ovos, ovos, ovos. Vai ser super importante bater bem esse composto para massa choux para ela depois no forno ficar inchada, leve. Senão fica um chumbo. Ai, o amido. Amido, milho, leite, já peguei, já peguei a baú. Onde está o amido? Já peguei o limão, então está aqui. Bom, já se passaram dois minutos, já foram no armazém, não dá para voltar mais. Se esqueceram, quero ver que vai ser bonzinho nessa prova. Estou sonhando com essa zépole São Giuseppe. Eu me chamo Giuseppe, então não dá para me decepcionar. O avental preto já é meu, já estou entrando no avião para poder ir para a Itália, então essa prova e a final também é minha. Anotei tudo bem devagar e fiz uma besteira aqui, hein? Coloquei a massa, o ovo errado. Meninos, já se passaram 15 minutos de prova, é? Letícia, Alison, está tudo ok por aí? Está confortável o trabalho? Nem tanto, errei um pouco aqui, chefe, mas estou corrigindo. O que tem, o Alisson? Eu coloquei a sobra do ovo, não o ovo que eu tinha melido. Errei. Letícia, Alisson, está tudo ok por aí? está confortável o trabalho? Nem tanto, eu errei um pouco aqui, chefe, mas estou corrigindo. O que tem ali, Alisson? Eu coloquei a sobra do ovo, não o ovo que eu tinha medido. Errei, me confundi aqui na hora de pegar a... Nossa Senhora, ele está falando isso com essa cara? É. Eu tenho aprendido todos os cabelos de novo, de volta. Não, vai dar certo. Isso é uma coisa que não podemos errar as quantidades, é? Mas quantos ovos você tinha medido? É, 125 gramas. Mas eu sei mais ou menos o que tinha porque o pote era igual. Ah, então, pronto. Vamos lá, pela consistência, acho que você pode chegar. Cheguei. Vai dar certo. A batedeira não alcança todo o fundo. Tudo bem, Letícia? Não alcança a batedeira, não tem problema. Um conselho, usa um fuê, acho que vai ser um pouco mais rápido. cuidado com o leite para não deixá-lo entrar em fervura, porque senão a fava, eu acho que já hidratou, pois já tirá-la. Tá. Isso aqui fica um pouco mais fácil para incorporar, com certeza. Vai sair todos os gruminhos, vai ficar um composto uniforme. Você adicionou os ovos aos poucos, né? Sim, o ideal é adicionar os ovos quando já incorporou um pouco de ovos, adicionar o resto. Porque já está dando certo. A força. Alisson, como é que é? Acho que estou bem. a massa, acho que ficou bonita. Lisa ficou bem lisa, acho que está só um pouquinho mais líquida que deveria, só um pouquinho, mas é bem tratada. Vamos, força, Alisson. Se concentra, isso, suja um pouquinho, bravíssimo, trava o papel manteiga. Alisson, vai caprichar, quero comer. Lembra os porca mousse? Nossa, vai ser uma bomba. Valeu. Forte. Eu nunca usei isso, vamos lá. Cuidado, Leticia. Estava tirando o ar de dentro. Ok, faz sempre esse trabalho, olha para mim. É sempre assim, ó. Primeiro, o feche, aí roda, roda, roda. Aí você tem o controle, mas o saco a poche sempre em pé. Obrigada, Chef. Fecha bene. Perfezionista, é, Leticia? É agora, hein? O Alisson já colocou no forno, hein? Já se passaram 20 minutos, lembro que a prova é 40 minutos, vocês têm que fazer creme confeiteiro, deixar amornar um pouco a massa chua depois que sai do forno, deixar esfriar o creme confeiteiro, então já separar um bol com gelo embaixo, com bastante gelo e água, e um bol pequeno em cima para colocar o creme confeiteiro quando estiver pronto. Calma, Leticia, chama baixa, depois o fué vai de colher mesmo, Meninos, meninas, semifinalistas, já se passaram 35 minutos. Meninos, é para começar a empratar agora, eu não quero dar-vos pressa, mas o tempo está acabando. Vamos conhecer já já o primeiro finalista. Conto à la rovesha, contagem regressiva, 10 segundos, 9, 8, 7 segundos para conhecer-se o primeiro finalista, 3, 2, 1, acabou a prova, levantate as mãos, meninos, não mexete mais em nada. Leticia, você não para de fazer assim ósseas. Nervosíssimas. Me conta, vai, você já tinha feito uma massa choux em casa, um creme confeiteiro? Já tinha feito, porque eu não gostei muito do assar dela, né? Aham. A massa choux que você fez, claramente, ela deu uma bela enxada. Sim. por dentro, ela está totalmente vazia. Isso é um bom sinal, muito bom sinal, porque ela fica mais leve, ela cresce. E ficou tão estável que apesar de faltar tempo de cozimento, que ela está meio anêmica. Sim, está bem branquinha. Mas ela está cozida, está assada. Faltou, eu acho, aqueles dois minutinhos para formar um pouquinho aquela casquinha crocante. Parabéns, Leticia. Obrigada. Parabéns. Alison, que guerreiro lá é. Desistiu da batedeira, pegou lá o fué. Eu vi que não tinha ingrediente suficiente para a batedeira bater tão bem. Eu disse, vamos no braço logo para ganhar tempo. Então, às vezes, quando a quantidade é pequena, realmente, é melhor na mão. A confeitaria tem esse detalhe importante da precisão. A gente erra um pouco. Quando eu vi lá com aquela confusão dos ovos, eu não acredito. Que é um momento muito chato para errar, O que é o delvolo. Mas, vamos ver. dois aqui muito próximos e aí na hora eu peguei o que era para eu ter tirado da bancada. Alison, eu adorei o teu esforço, adorei o teu desempenho, vi que você se batalhou para caramba. Pequenos detalhes, pequenos detalhes. Tempo de assamento, com certeza, poderá ter sido um pouco a mais. Eu acho que aquele pequeno descuido do ovo faz toda a diferença. Eu sei que é muito chato, mas é assim. 125 e tem que ser 125. O creme gostei muito. Ter sido bom ver a você algumas produções a mais. Eu sei que a pressa, a falta de tempo sempre atrapalha. Muito obrigado, viu, Alison? Obrigado. Obrigado pelo esforço, adorei. Obrigado. Grazie. Grazie. E aí, meninos? Difícil, hein? Pra mim também. E vou falar uma coisa. É super importante entender que, às vezes, seguir uma receita, às vezes, pode ser chato. Mas tem vezes que não tem jeito. A gente precisa colocar claramente técnicas e receitas. Então, por isso, quem vai ganhar é a primeira vaga. E troca esse avental vermelho, que lindíssimo. Pra esse avental preto. E você, Letizia? Parabéns. 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 Parabéns, Alison. Não foi fácil comer de ciúne. Parabéns. Mas, confeitaria é técnica. Essa é a questão da receita. Eu sei que, às vezes, é muito chato. por um pinguinho de ovo a mais. Estava tão gostoso. Gostoso estava mesmo. Confeitaria é algo de muita precisão, né? E eu não consegui fazer isso com tanta precisão. Foi tirar com esse avental de semifinalista e já colocaram o avental de finalista. Letizia! Parabéns! Estou me sentindo muito feliz. Consegui o que eu queria. Minha meta hoje era realmente conseguir a vaga na final. Mas esse avental aqui tem um peso muito grande. Então, bora lá que tem mais um desafio na frente. Parabéns, Alison. Parabéns, meninos e meninas. No próximo episódio, mais três cozinheiros estarão prontos pra disputar uma outra vaga na final. Tchau, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri